Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Nos últimos dias ouvimos muito a se falar da marca de motos Bajá. Bajá, uma fabricante indiana de motocicletas, sempre foi uma marca forte no mercado de duas rodas no mundo, e é muito famosa na China. Quase como uma tata das motos, depois de tantos anos de espera, a marca agora confirma que está chegando ao Brasil. Sinceramente acredito que essa marca ainda tem muito a nos mostrar através dos seus produtos, e trazendo motos que irão bater de frente com as queridinhas dos brasileiros, como a Honda e a Yamaha. Então sem demora já senta o dedo sem dó nesse like, e também se inscreva no nosso canal, porque trazemos vídeos todo santo dia aqui para vocês. Agora chega de enrolação. Nas redes sociais, Bajá confirmou que viria ao Brasil, e mostrou uma imagem da motocicleta Dominar 400, onde um aventureiro de médio porte deve iniciar a operação de branding. A Bajá Auto, o nome oficial da empresa, opera em mais de 80 países e deverá lançar uma gama de motocicletas de média capacidade, como a Dominar 400 no vídeo. O Bajá Dominar 400 conta com motor motor monocilíndrico de 373 cilindradas, quatro tempos refrigerado a líquido com injeção eletrônica, que entrega 40 cavalos a 8.800 rotações por minuto, e 3,7 kg frossa metro a 6.500 rotações por minuto. Acoplado a um câmbio de seis marchas, o Dominar 400 possui suspensão dianteira invertida, suspensão traseira monoamortecedora, e discos de freio ventilados nas duas rodas e sistema ABS. O restante do conjunto é tão interessante quanto o propulsor. A suspensão dianteira invertida, embreagem deslizante, que evita o travamento da roda traseira em reduções bruscas, painel LCD, freio ABS de dois canais e iluminação em LED. Perto do Brasil ela já está disponível, por exemplo, na Colômbia. Ainda não há confirmação do preço dessas motos aqui no Brasilzão, caso o padrão América Latina de precificação se repita. Podemos esperar valores consideravelmente abaixo do praticado pelas marcas mais tradicionais. Aqui, uma KTM Duke 390 custa 35.990 reais, enquanto a CB Twister tem preço sugerido de 19.590 reais. Mas vocês sabem que o nosso Brasil é o rei dos impostos, então não se emocionem à toa esperando um preço mirabolante ok? Bom, se quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico. Então deixa de frescura e senta o dedo nesse like, e se inscreva no canal para não perder os vídeos postados, todos os dias com as mais recentes novidades. Fiquem com Deus e até a próxima.